E aqui é um jogo lindo, é lindo esse jogo, lindo, maravilhoso, pra gente jogar aqui, ele é lindo, maravilhoso esse jogo, tá, acho que vocês já sabem qual é esse, é certinho, é, não vamos tomar as justas, tá, confia, e é isso aí. Vamos lá. Não quero música, não, 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 não. Ah, uai, Luizy, pelo amor de Deus, que qualidade, gente. Não sei ler inglês também não Só sei um pouquinho só Bota aí nos comentários, gente Com medo já Com medo já, vó Vó, 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 eu quero na escola com o toddy Como assim na escola com o toddy? Eu achei na escola com o toddy, né? Vó, vó, eu quero na escola, eita Não sei, tá Vó, eu quero leite com 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 leite O que é isso? Eu acho que ele vai bater aqui nas mãos que estão, né? Aí, eu chego... Vó, cadê o meu gestão? Por que você tá com o bastão na mão, avô? Vó? Tá bem, tô indo pra ir na escola Gente, agora que eu não vou... Ai, sim! Eu tô no meu lugar, mas nunca vai ser eu Eu tô no meu lugar, mas nunca vai ser... Tem que esperar um pouquinho, né? Será que a velha saiu dali? Será que a minha... A minha avó saiu dali? A velha? Quer me infartar? Olha... Olha aqui Tá velha? Olha aqui A velha? A velha? A velha? A velha? Se eu ver ela e ela vai me pegar, eu vou sair do jogo. Eu não entendo nada não, eu não entendo o jogo, não vai, tem que estar em português. A velha está aqui atrás. Que medo, cadê a velha? Que medo, cadê a velha? Quero ver alguém me achar aqui, vou ficar aqui até amanhã. E ganha. Andou. Andou. E aí vai, eu não entendo. E aí vai. Cadeira, só ficar um calor Não vou te dar Eu quero nunca subir Eu vou nunca subir Gente, você tem que fazer Você não me... Não me jura se eu tiver Não me jura se eu tiver Se ele quiser jogar hide and seek O que é velho? Por que não está lá? Não está lá no chão Por que as coisas nunca estão coladas no chão? Só que ele não gosta de prender as coisas no chão Onde é velho? Você acha que é velho? Você acha que não vai vir? Não vai vir, gente Não vai vir, gente Querida, quem me deu infarto É que sabe, então eu vou entrar na cadeira Vou morrer? Vou tomar susto? Vou Vou botar ela aqui, deitada aqui Vou fazer isso aqui Aqui eu não quero mais Tem jacarele que eu tenho Se é velho eu vou pra cá Por causa disso eu vou desmarrar Não consigo não Barranco Cadê a velha? Velha pode vir, velha Pronto, agora ela vai lá pra fora Enquanto eu estou aqui no outro lado do mundo Não sei, ela Ela vem aqui pra cá Se eu fazer bode eu vou matar Medo Eu estou aqui A gente está aí Com ます O que você tem? A gente não está aí Com as boas Mas o meu sniper aqui O que eu fiz? O que eu mexi? O que eu fiz? 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 Você é daqui, velho? Cadê a velho? É daqui? Aqui, ó. Pronto. Ai, precisa de mais coisa. Tá velho? Tá vendo? Cadê? Não, porque ela é bíber, tem essa... Ela tem odo de alma, porque ela é cega. Eu disse que você pode falar que ela é cega. Não é, Marcela? Não é, Marcela? Olá! Obrigado. Deixa eu ver.